Jesus disse Nicodemo não te maravilhe com isso, não te maravilhei com isso, porque o necessário é tu nascer de novo, porque se tu não nascer da água do Espírito, tu não pode ver o reino de Deus. Nicodemo trouxe em si mesmo uma preocupação, mas como é que pode um homem como ele, sendo velho, porventura pode tornar o vento da mãe nascer de novo? E Jesus disse Nicodemo, aquele que é nascido da carne é carne, o necessário é tu nascer da água do Espírito, porque se tu não nascer da água do Espírito, tu não pode ver o reino de Deus. Então nesta noite Jesus tem uma palavra muito boa, muito maravilhosa e carinhosa para você nesta noite, que escuta na calçada da sua casa, eu acredito que você é uma pessoa de Deus, uma pessoa educada, uma pessoa que revela as coisas de Deus, muitos até conhecem os milagres que Jesus fez, louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemo naquele diálogo com Jesus, e perguntou, como é que pode ser isso? E Jesus disse lá no versículo 10, tu é mestre em Israel, não sabe dessas coisas. Se eu falar, eu falo uma coisa da terra, tu não entende o que eu falo, se eu fosse falar do céu, louvado seja o nome do Senhor. Porque meus amigos, meus amados irmãos que estão aqui nesta noite, ninguém pode entender as coisas de Deus se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém. Porque isso aqui é algo espiritual, o homem natural não pode entender, se ele não tiver uma aproximação com Deus, se ele não tiver uma união com Deus, se ele não tiver deixado o mundo, tiver deixado o pecado, as misérias desta vida, e se chegar ao Senhor Deus, e nascer de novo. Então o que nós devemos fazer? Nós devemos parar, e refletir, fazer uma refletição nas nossas vidas, fazer uma análise, fazer um exame de consciência, para ver se nós temos nascido de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós temos que saber, e se preocupar, com esse novo nascimento, louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas vezes, muitas várias, muitos pontos da minha vida, da nossa vida, precisam nós nascer de novo. Porque se nós não nascer, ninguém pode ver o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É verdade. Nós sabemos que Nicodemus trouxe em si mesmo, essa preocupação. E ele teve uma conversa com Jesus à noite. Porque naquela época, Nicodemus, como a merda em Israel, ele não podia perder. Eu acredito que a preocupação veio sobre ele, de ele saber que Jesus era príncipe, e era merda também, louvado seja o nome do Senhor. Ele preocupou-se, eu creio que Nicodemus preocupou-se assim, ora, se este homem tem uma grande fama, aonde ele passa, aonde ele passa, os monstros ressuscitam, os cegos veem os corpos andam. Certamente, Nicodemus disse, eu nunca fiz isso, sendo mestre de Israel, este homem vai. Então, eu voltei com ele à noite, para ver a ação, a atitude deste homem. Glória a Deus, amor. Glória a Deus. E aconteceu com o Senhor, porque meus irmãos, Nicodemus só entendia coisas na terra. Ele era um homem carnal, um homem terreiro, um homem que se apegava às coisas dessa terra. Era um homem letrado, um homem formado, de letra. E Jesus não tinha nem uma letra. Aquilo que admirou, ou admirava, os homens da época, louvado seja o nome do Senhor. Nicodemus, o mestre de Israel, ensinava o povo judeu, o povo da promessa. E Jesus dizia também que era mestre, que veio pelo povo de Israel. Então, causou uma grande briga, uma grande preocupação, uma grande preocupação nos homens da época. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque eles, como homens preparados, perante a sociedade ali em Israel, o povo conhecido, o povo judeu, o povo da promessa, considerado. Porque Jesus não veio para o gentil, veio para os judeus e os judeus...